Olá, meu nome é Rafael Coelho, tenho 37 anos, moro em São Paulo, sou empresário e estou há 30 dias com o método saudável já, com uma redução fantástica em 30 dias de 7 quilos. Eu antes me sentia extremamente pesado, me sentia sem vigor, me sentia realmente intoxicado. Essa seria a palavra mais correta, intoxicado. Com o método saudável já e aplicando nesses 30 dias, realmente houve uma transformação no meu corpo. Eu conheci o método saudável já através de familiares e agradeço realmente a família por ter me indicado. O diferencial do saudável já é que não é uma dieta, é uma reeducação, é para levar para o resto da sua vida. Então, os resultados são fantásticos. Hoje eu me sinto totalmente desintoxicado, com o corpo mais leve, com muito mais vigor para o meu dia a dia. Já acordo com uma outra disposição. Recomendo totalmente o método e com certeza vocês podem ver pelo meu depoimento. Foram 30 dias, 7 quilos. Sem passar fome. Sem passar fome. Nós temos dietas fantásticas com relação a equilíbrio alimentar, nós temos a parte da reeducação funcionando, nós temos um cardápio especial que o Alexandre Coutinho tem nos proporcionado. Então, é um método totalmente pronto e um método muito importante. E tem realmente algo que foi um diferencial. Algo que se chama 80-20. E vocês vão conhecer esse 80-20 adquirindo o método saudável já. É fantástico, gente. Realmente funciona. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto